Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações desta tarde com Luana Karem. Olá Luana, quais são as suas informações? Olá, Renata, boa tarde a todos. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne agora às 4 da tarde com o senador Magno Malta do PR do Espírito Santo. Em seguida, às 5 da tarde, Michel Temer se encontra com Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. No início da noite, às 6h30, o presidente em exercício se encontra com o deputado federal Sérgio Souza do PMDB do Paraná. Todos esses encontros do presidente serão aqui no Palácio do Planalto. E esta manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com os ministros para tratar dos Jogos Olímpicos que serão realizados daqui a 59 dias. Temer disse aos ministros que todos os setores do governo devem estar organizados durante os Jogos. Ele falou ainda que vai se encontrar no dia 15 de junho com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, para dar uma injeção de ânimo e uma segurança institucional em relação aos preparativos para os Jogos. Vamos ver. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Quando faltar dinheiro, o nosso ministro está fazendo, já vem em socorro de todos, acho que é preciso, juntamente com o nosso ministro do Planejamento. E os ministros todos que estão aqui, de alguma maneira, estão envolvidos nessa matéria. Mas a simbologia das Olimpíadas, não preciso dizer isso, mas às vezes dizer trivialidades é importante, porque, para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. E eu quero também dizer aos senhores e à senhora que, no dia 15, eu vou fazer uma visita ao Centro Olímpico. E lá terei um encontro também com o presidente do COI e com outras autoridades lá do Rio de Janeiro. E, portanto, muitos dos que estão aqui serão chamados para nos acompanhar nesse encontro. O que é que faremos no dia 15? Faremos uma visita, em primeiro lugar, acho que muitos dos senhores já conhecem, o Centro Olímpico, eu vou ter um primeiro contato. Faço uma visita, tenho este encontro com o senhor presidente do COI, até para dar uma injeção de ânimo, porque, de vez em quando, há uma ou outra afirmação relativo à eventual doença, a zika, ou então uma insegurança. Nós temos que dar uma injeção de ânimo, mais do que injeção de ânimo, uma injeção de segurança institucional, para que ele possa também, digamos, veicular, transmitir estas informações a todos aqueles com quem ele se manifeste. E isto, naturalmente, será noticiado pela imprensa. Acho que será um grande momento em que nós podemos prestigiar o fenômeno das Olimpíadas. Então, eu quero dizer, ministro Padilho, que no dia 15, nós sairemos pela manhã daqui, vamos ao Rio de Janeiro, talvez a maior parte dos que estão aqui nos acompanharão, para nós termos este encontro lá no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, reiterar que talvez os senhores tenham que fazer muitas outras reuniões para chegarmos com muita tranquilidade ao mês de agosto, quando se darão as Olimpíadas no Brasil. Aliás, é interessante, a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos, né? E se esquece um pouco dos Paralímpicos, né? Que vêm logo depois. Então, tudo isso tem que estar na nossa pauta e nas nossas preocupações. E após essa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a Olimpíada vai causar um duplo efeito. Veja um trecho do que ele disse. A presença do presidente Michel, respondo agora, foi colocar para toda a equipe a grande esperança que o mundo tem em relação a este evento, que será visto por entre 5 e 6 bilhões de pessoas no mundo e que é uma oportunidade ímpar para o Brasil, então sim, mostrar as suas belezas, como é o Brasil, como são os brasileiros, como a gente recebe, que ficou muito bem marcado na Copa do Mundo, como é que vive o brasileiro dentro do Brasil, que entusiasma turistas a vir conhecer o nosso país. Então, tem um duplo efeito. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas, vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil, o nosso solo, a nossa praia, as nossas belezas naturais, a nossa gente, o brasileiro é um povo alegre, um povo bonito. Portanto, nós temos certeza que este evento vai nos dar a franquia internacional. O economista Ilan Goldfine, indicado pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, afirmou hoje durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que vai buscar atingir a meta de inflação de 4,5% ao ano. À frente do Banco Central, retribuirei a confiança em mim depositada, atingindo a meta de inflação e assim contribuindo para a recuperação do crescimento econômico sustentável e para o progresso social do país com benefício para todas as camadas sociais, especialmente as menos favorecidas, que sofrem mais com a perda do poder de compra da moeda. O nosso objetivo será cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou agora há pouco a indicação de Goldfine para chefiar o Banco Central. O nome dele ainda tem que passar pelo plenário do Senado. A Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também a lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1 milhão e 600 mil contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e deficientes. As restituições deste lote somam mais de 2 bilhões e meio de reais. E 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS-PASEP de 2015. O prazo termina no dia 30 de junho. O benefício equivale a um salário mínimo e pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Os valores que ainda não foram sacados somam mais de 1 bilhão e meio de reais. Tem direito ao abono pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o período e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias. E começam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos, o Prouni. São mais de 125 mil bolsas em 900 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mária mostra com orgulho o trabalho de conclusão em direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do Prouni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo Prouni, eu não estaria cursando universidade, porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo. Não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório, não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como o Mária e estudar pelo Prouni, é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês e exclusivamente pela internet no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. A primeira em 13 de junho e a segunda no dia 27. O Prouni, ele conjuga dois requisitos fundamentais à educação superior brasileira, que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa, garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa, através do Enem. Quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa, aí você já pressupõe que o aluno precisa também garantir um mérito, o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. Lembrando que as inscrições para o Prouni devem ser feitas pela página siteprouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde no próximo Boletim de Notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.